Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha Ele brilha nesse lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Mais uma vez, grita Ele é Ele é Ele é Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha Ele brilha nesse Grita na corria, Ele é Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Mais uma vez, Ele é a estrela, diga! Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Tu és o rei Ninguém pode mudar Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? És o leão Da tribo de Judá Diga com toda sua força Tu és o rei Tu és o rei Ninguém pode mudar És o leão És o leão Da tribo de Judá As trevas As trevas se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz As trevas se vão Barreiras se vão Por causa Por causa da tua luz Ele é a estrela Ele brilha Ele brilha Ele brilha Ele brilha Nesse lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge Ele ruge Ele ruge Essa Ele ruge Ele ruge Ele ruge neste lugar Ele é a estrela do amanhã Ele é a estrela do amanhã Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Lago Ele é a estrela do amanhã Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar Ele é o leão de Judá 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 Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele brilha, ele brilha neste lugar Ele é o leão de Judá Ele brilha, ele brilha, ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar Obrigado.